Hoje vou partilhar contigo uma ferramenta que promete ajudar a organizar as aplicações que nós temos no nosso computador com Windows 10 ou Windows 11. Completamente gratuito e disponível na Microsoft Store. Bora lá! E se estás a ver este vídeo no teu computador com Windows 10 ou Windows 11, uma edition ou Pro Edition e nem sequer consegues alterar os ícones do teu desktop, não te esqueças de visitar o site da SidicaSales.com onde vais encontrar licenças OEM a preços espetaculares e cupons de desconto que vejas aí no ecrã e lá em baixo na descrição vai ficar ainda um bocadinho mais barato. Para além do Windows 11 Pro tens também licenças Windows 10 e mesmo se quiseres o Office que nós já vimos aqui como é que conseguimos ativar e agregar diretamente à nossa conta Microsoft. Portanto, just in case, o link está lá em baixo. E agora estamos então aqui no desktop prontos para instalar o Super Launcher que é completamente gratuito, disponível aqui na Microsoft Store. Eu estou a utilizar o N1, não sei se tu conheces, um computador espetacular com um budget muito amigável com dois ecrãs. Portanto, para aqueles que andam à procura de um computadorzinho por reino com dois ecrãs que nos ajudam a gravar com OBS e como eu tenho utilizado, fica o link lá em baixo. Aqui para o Super Launcher, basicamente temos que ir à Microsoft Store, pesquisar por Super Launcher e fazer o download. Ele instala e está. O que é que eu tenho aqui já instalado? O Super Launcher. E antes de vermos aqui como é que ele funciona, que é muito fácil, ele poderá não aparecer logo aqui, poderá aparecer juntamente a estes ícones. E por isso o que é que nós vamos fazer? Vamos carregar com o botão direito aqui na Task Bar Settings. Vamos escolher aqui onde diz Other System Tray Icons. Se tiveres em português, pronto, é a tradução em português. E o Super Launcher, por defeito, não aparece. Se eu clicar aqui, o que é que acontece? Ele vai se esconder aqui juntamente com este. O objetivo não é este. A gente carrega e ele fica aqui. Porquê? Porque a lógica é que ele seja tão rápido e mais eficiente, se possível, do que o Launcher normal do Windows, em que a gente carrega e que ele apareça logo aqui. Agora, qual é o objetivo dele? É que nós possamos colocar à nossa maneira os ícones dos programas que nós utilizamos. Por exemplo, aqui já tenho o do OBS, mas se eu quiser adicionar mais, chega aqui, carrega mais, ele leva-me à minha pasta de ficheiros e imagina que eu quero aqui o 7-Zip. Não faz sempre sentido, mas ok. Vamos carregar e carregar em Open e ele aparece aqui. E eu posso adicionar aqueles que eu quiser. Imagina que tenha algum jogo. Por acaso, neste computador não tenho nenhum jogo, porque eu não uso isto para jogar. O computador é fixe para uma série de cenas, mas para jogar não faz sentido. Mas o Crystal Disk Mark 8. Carrega em Open e ele vai colocando aqui as minhas aplicações favoritas, o que é top. Esta é a funcionalidade principal, em que a gente tem aqui um atalho com aquilo que nós queremos. E poderá não ser um substituto do Launcher do Windows, porque eu não acredito na substituição completa por parte de nenhum que nós tenhamos visto até agora. Mas pode ser um complemento. Eu posso ter aqui com algumas situações e depois posso ter aqui este com outras. E se carregar num, abre um. Se carregar o outro, abre outro. Posso ter então aqui este complemento, que eu acho que fica muito fixe e que me dá a liberdade de organizar as coisas de outra forma. Existem aqui, para além do principal objetivo, que é este, organizar as aplicações, mais algumas opções. Como, por exemplo, se carregar aqui, ele vai-me dar aqui acesso a um explorador muito mais básico do que o explorador do Windows 11. Este está assim um bocadinho ao estilo do Windows 10. Mas pronto, eu posso utilizá-lo. Se eu colocar aqui o do Windows 11 ao lado, nota-se bem a diferença, mas aquilo é muito mais simples. Mas pronto, se tiveres alguma preferência e achares que, ok, eu até gosto mais de utilizar este, está aqui a opção. Eu, por acaso, não gosto. Eu gosto do explorador do Windows 11 tal e qual como ele está. Se calhar, uma melhoria ou outra, mas nada assim do outro mundo. E depois, ainda temos aqui uma outra opção, que é, se carregarmos aqui, ele vai abrir a nossa linha de comandos. Portanto, se eu quiser, faço aqui um comando e, tchaná, ele leva-me então para o terminal. E, basicamente, é isto. Não há mais que eu possa partilhar contigo. Agora, fica aí do teu lado em ir colocando aqui as aplicações que tu queres ter e, na minha opinião, a forma como eu o vou utilizar ou tentar utilizar é em complemento com o launcher normal do Windows 11, em que eu posso ter aqui algumas aplicações, mas depois, se eu quiser, chego aqui e, ok, tenho aqui mais não sei o quê, mais não sei o que mais. Às vezes, uma segunda versão do OBS, por exemplo, ou uma segunda versão de um outro software qualquer, em que tens um aqui e tens outro ali. E, depois, cada um vai utilizar a criatividade. E eu gostava de ouvir aí da tua parte, se já a utilizas, se sim, o que é que estás a utilizar com esta aplicação? Que forma é que estás a utilizar em simultâneo? Completamente substituiu o teu launcher? Ou não curtiste a aplicação? Espero que o vídeo tenha sido útil de alguma forma. E, assim, se foi, não te esqueças de deixar aquele thumbs up ao gosto por ali, que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vemos-nos no próximo. Tchau, 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 tchau.